A candidata do partido islamita, Sohraz Abderraim, foi eleita prefeita de Tunis nesta terça-feira pelos novos vereadores municipais. É a primeira eleição de uma mulher para o cargo. Ao todo, foram 26 votos a favor da tunisiana, contra 22 concedidos ao seu principal adversário, Kamelidier. Abderraim, que é gerente de uma empresa farmacêutica, dedicou a vitória a todas as mulheres do país, a toda a juventude e a Tunis. Aos 53 anos, a nova chefe de administração municipal tem como primeiro desafio enfrentar um problema de gestão de resíduos na capital da Tunísia, que piorou após a Revolução de 2011, que tirou o então presidente Benari do poder.